Olá amigos e amigas do canal Simplificado Violão Hoje estarei ensinando um exercício para soltar a língua Você que tem a língua presa, não consegue falar algumas palavras Tem dificuldade para se expressar, para cantar, para falar para qualquer coisa Vou passar alguns exercícios para soltar a sua língua Você vai sentir uma facilidade enorme para cantar e para se expressar, para conversar para tudo Hoje eu estava assistindo um vídeo de uma blogueira E achei muito esquisito uma influência digital com tantos seguidores Falar daquela forma Ia falar plataforma, falava prata forma Aí não tem condições Você tem que falar pelo menos um pouco correto Não que eu seja muito bom em português Mas tem coisa que não dá A gente tem que se expressar melhor Primeiro exercício a gente vai fazer uns trava-língua É muito bom para soltar a língua e esses músculos daqui Além dessa palavra, você pode fazer outras como Aquela muito antiga lá do tigre Três pratos de trigo para três tigres tristes Mesmo que erre, tente fazer Porque vai ajudar a melhorar a sua fala Sua maneira de falar A sua língua é um músculo e como tal ele pode ser alongado Se você tem a língua curta, presa, fica com dificuldade A gente vai dar a língua Isso aqui ó Segura e puxa Não fica muito tempo para não doer Você vai sentir um leve desconfortozinho aqui e aqui e na língua Isso é o músculo exercitando Ó Puxa 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 Faz de cinco a oito vezes Puxa Isso relaxa esses músculos daqui E ajuda a falar e a cantar Sempre que você for cantar ou falar em público Faça isso Ou já faz de manhã como eu faço todo dia Para já sair com a voz no lugar Pronta Ó Esse primeiro exercício não tem segredo É só isso Estica Puxa de volta Vai soltar esses músculos daqui Do queixo, da língua E um pouco daqui Faz de cinco a oito vezes Tá bom Não exagera também para não se machucar Porque se machucar vai ficar muitos dias sem fazer e é pior O próximo exercício vai soltar esses músculos daqui E a língua também Vamos girar a língua dentro da boca Vai passar aqui E aqui E aqui Primeiramente faça umas cinco vezes Para um lado Descansa Depois umas cinco vezes para outro Não exagere também Porque quando faz muito Começa a doer um pouco Aqui Aqui É um exercício que força E outra Não faça Rápido não Devagarinho Olha só Começa daqui E vai arrodear Olha onde minha língua está Olha só Um Sinto Forçando aqui Se você sentiu Comenta aí embaixo Eu senti Forçando aqui Descansou Dá uma movimentada Para voltar tudo para o lugar Não tem problema nenhum Vamos para o outro lado agora Olha onde está a língua Vai sentir os músculos tudo estalando aqui dentro No nariz No nariz Na boca Por todo lugar É um movimento que funciona Serve Depois que praticar esse exercício muito tempo A sua língua vai ficar repousada Quando a gente vai cantar A língua tem que ficar assim Repousada Não pode cantar Não pode cantar com a língua lá em cima Interferindo Interferindo a sua fala Isso ajuda a abrir espaço A gente exercita a língua Exercita essas ressonâncias daqui Exercita o palato mole lá atrás Que é o céu da boca Os lábios A língua já falei Que é a vibração língua também O nariz A voz de cabeça A voz de peito E a voz mista Com tantos exercícios juntos Num pacote só Depois aprende a tocar violão Fazer os exercícios Que eu já passei aqui E não tem como você não cantar E não tocar afinado Esse foi o segundo exercício Agora eu vou passar o terceiro No terceiro exercício Vai servir também Para soltar a língua Que é o objetivo do vídeo E dar mais uma forçada Nessas partes daqui Da ressonância Você vai sentir agora Não tem como não sentir Vai colocar a língua No palato dura agora Nessa parte do céu da boca Mais na frente Perto dos dentes Como se estivesse enganchando E vai fazer isso Depois Pode fazer de 20 a 30 vezes Vai sentir força nisso Faz umas 10 vezes Depois umas 20 Umas 30 Nesse caso está bom Começou a doer Pare Não força sua voz Não força sua língua Não força nada dos seus músculos Faça no limite Começou a doer Para Está forçando o músculo Está exercitando sua língua Como que sua língua Vai ter força para falar Se você não tem força Nem para fazer isso Então tem que exercitar Tem que fazer os movimentos Até conseguir Ó Tem gente que senta Tua cosquinha no nariz Algumas coisas desse tipo Mas é normal Tudo é normal Não é normal Doer muito Começou a doer Pare Fez 5 vezes 6 vezes Começou a doer Para Depois faz Faça todos os dias Que sua língua vai soltar E você vai começar a falar E você vai começar a falar melhor Vai começar a cantar melhor Tudo isso ajuda É um conjunto de coisas Que a gente junta Para no final dar tudo certo Então espero que eu tenha te ajudado Se gostou Não esquece de se inscrever no canal Comenta aí abaixo Deixe um like E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau